Depois do Natal, é sempre a mesma coisa, né Roberto? Muita gente vai às lojas com expectativa de trocar os presentes. Uma roupa que não serviu, um aparelho que não funcionou. E a lei deixa claro quais os direitos e deveres, tanto de quem vende, quanto de quem compra mercadoria. E para saber mais em quais situações as pessoas têm o direito de troca ou de devolução dos produtos, eu conversei com o diretor de proteção e defesa do consumidor da Senacom, Vitor Hugo do Amaral. Veja como foi a entrevista. Vitor Hugo do Amaral, diretor de proteção e defesa do consumidor. Muito obrigado pela sua presença aqui no Brasil em Dia. Seja bem-vindo. Eu agradeço a oportunidade de falar em nome da Secretaria Nacional do Consumidor. Muito obrigado. E nós vamos começar falando aí da questão do direito ao arrependimento que todo consumidor tem quando ele faz uma compra, não é verdade? E esse direito vale para todo tipo de produto, todo tipo de compra, diretor, por exemplo, compras físicas ou compra pela internet? Eu gostaria que você desse uma noção geral sobre isso. O Código de Defesa do Consumidor, ele foi muito claro na sua redação, mesmo que ele tenha uma redação de 1990, lá nós temos a previsão no artigo 49, que é que qualquer consumidor que compre fora do estabelecimento comercial, ele tem o direito ao arrependimento no prazo de sete dias. Evidentemente, em 1990, não se falava de compras na internet. E hoje esse artigo é interpretado para as compras que sejam feitas fora do estabelecimento comercial. Então, qualquer compra, seja ela de um produto ou mesmo de um serviço, a partir da execução desse serviço ou da chegada do produto na casa do consumidor, da entrega efetiva do produto, ele tem sete dias para fazer a reclamação. Tá certo. E existem, nesses casos, regras, obrigações, prazo, você já falou, sete dias, né? Da parte do vendedor do produto, quais são as obrigações e os prazos que ele tem para cumprir? Bom, na medida que o consumidor exerce o seu direito de arrependimento, ele tem que fazer o envio, a devolução, ou o fornecedor vai buscar esse produto junto ao consumidor. E não pode, é dever do fornecedor não cobrar, não gerar qualquer custo aos consumidores que exerçam o direito de arrependimento. Então, é dado ao consumidor esse direito de exercício do arrependimento e tem o fornecedor, em contrapartida, o dever de permitir que esse direito seja exercido, sem nenhum ônus aos consumidores. E esse direito ao arrependimento não depende das condições em que o produto chega, né? Basta que o consumidor se arrependa mesmo de ter feito aquela compra. Mas no caso, diretor, de eu, comprador, receber uma mercadoria que está com algum defeito ou está fora das especificações que eu conferi no anúncio do produto, por exemplo, na internet, aí já é uma outra situação, não se trata de arrependimento propriamente. Sim, são situações diferentes, né? O arrependimento não exige que o produto tenha qualquer vício ou qualquer defeito. Se dá o direito do arrependimento porque o consumidor não viu o produto na hora da compra. Ele comprou por uma tela de computador, por um catálogo de revista, por telefone. Então, quando chega esse produto, ele tem o direito de se arrepender. Diferentemente, quando o produto chega, é o produto que ele gostaria, mas o produto vem com alguma avaria, né? O produto pode apresentar um defeito posterior ou mesmo já vir com vício. Nessa situação, o consumidor exerce o direito, que daí não é de arrependimento, porque ele pode não se arrepender da compra, mas ele vai querer aquele produto funcionando, né? Que atenda devidamente às instruções, às informações para que ele serve. O consumidor, ele vai ter direito, uma vez que o produto apresente algum vício, né? De troca desse produto, devolução do dinheiro ou abatimento no preço, né? Se for algo que o produto ainda funcione, mas aquela avaria diminua o preço do valor do produto, então ele pode ter um abatimento. Agora, essas três circunstâncias, esses três direitos são opções do consumidor. O consumidor escolhe qual delas vai exercer. Não pode, e que isso é algo que é importante para os consumidores saber, não pode o fornecedor determinar a troca, ou o fornecedor determinar a devolução do dinheiro ou o abatimento. A escolha. A escolha é critério do consumidor. E tem mais um detalhe, para que o consumidor possa exercer uma dessas três opções, precisa ter passado 30 dias do produto em conserto. Então, isso é uma questão que é bem pontual no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Recebi o produto, comprei ou ele na internet ou mesmo na loja física, e ele apresenta, quando eu chego em casa, algum vício ou algum defeito, que são coisas diferentes também, tecnicamente, no direito do consumidor. Esse produto, obrigatoriamente, ele vai para uma assistência técnica. E aí é um direito do fornecedor. O fornecedor não é obrigado a trocar de forma imediata. Ele tem 30 dias para consertar. Se não for consertado, se ele não entrega um produto, se ele não resolve o problema, se ele não conserta aquele produto para o consumidor, então surge para o consumidor essas três opções que eu falava anteriormente. O abatimento no preço, a troca do produto ou a devolução da quantia paga. Perfeito. Eu acho até que você já mencionou aqui numa outra resposta, mas eu vou perguntar novamente, para ficar bem claro para quem nos assiste. No caso de devolução da mercadoria, seja para troca ou devolução mesmo, há uma despesa com o reenvio dessa mercadoria ao fornecedor, ao vendedor. Cabe a quem pagar essa despesa? Bom, o consumidor não pode ter ônus nenhum com o direito de arrependimento. Então, quando eu tenho um fornecedor de produto ou serviço que se disponibiliza a fazer essa venda, essa oferta, pelo modo eletrônico, a venda é feita à distância, seja da forma que for, ele arca com esse ônus. Ele sabe que o consumidor tem direito ao arrependimento. E tendo direito ao arrependimento, esse custo não pode ser transferido aos consumidores. Tá certo. Agora vamos imaginar a seguinte situação. Eu recebi um presente hoje, dia de Natal, a pessoa que me presenteou escolheu um produto, mas que não foi do meu agrado. Eu tenho o direito de pedir uma troca por uma mercadoria que me adeça um outro modelo de peça, por exemplo? Como que funciona isso? Ou depende de algum critério da loja que vendeu o produto? Essa pergunta é essencial e importantíssima nesse período do ano. Porque o consumidor precisa entender que o fornecedor não tem obrigação de troca. Então, o que a defesa do consumidor não determina a troca de um produto, se eu não gostei da cor, se eu não gostei do modelo. Agora, tem um porém. Quando o fornecedor, ao vender, diz que pode ser realizada a troca, pela questão de modelo, desde que tenha ainda etiqueta, a questão de presente, que vai se materializar nesse período de Natal e Ano Novo, então ele assume a obrigação de troca. É uma política própria da loja. E aí, quase que a totalidade, ou a grande maioria das lojas, procede dessa forma. Até porque está se presenteando, aquele presente pode não servir, pode não ser do tamanho, alguma questão dessa ordem. Então, aquele consumidor que tenha comprado, ou aquela pessoa que tenha sido presenteada no Natal, no Ano Novo, ele pode ir até a loja, se a loja tem uma política de troca. E é importante que aquele que compre, ele saiba qual é a política de troca da loja. Política da troca que vai exigir, por exemplo, a nota fiscal. A política da troca que vai exigir que o produto venha na caixa em que foi entregue. Então, tem que saber exatamente quais são as regras da política de troca para que não tenha nenhum problema nesse período. E talvez, justamente, essas regras é que vão definir a situação que eu vou te colocar agora. Eu ganhei, por exemplo, um sapato... O sapato marrom, mas eu não gosto de marrom, eu peço para a loja para trocar por um preto e ela não tem o sapato preto na numeração que eu uso. Qual que é a solução para esse caso? O consumidor, como eu dizia, ele vai se reportar à política de troca da loja. Agora, se ele busca um sapato que ele não gostou da cor e não tem a cor que ele queira, a loja não é obrigada a fornecer para o consumidor um sapato exatamente da cor que ele queira. Então, vai de novo ali. Essas questões envolvem muito o bom senso. O código é muito claro quando ele fala que a política nacional das relações de consumo tem o objetivo de harmonizar as relações de consumo. E essa harmonização vai se dar no equilíbrio das relações. E esse equilíbrio passa, obrigatoriamente, pela aplicação de uma informação. E quando se fala de quais são os direitos e deveres de consumidores e fornecedores, o fornecedor tem um dever pontual entre todo o código de defesa do consumidor, mas que é um dever que também lhe garante um direito, falando dos fornecedores, que é a informação. A informação precisa ser clara, precisa e ostensiva. Então, numa política de troca, ele precisa deixar muito clara qual é a política de troca. Deixar entendido isso ao consumidor que está comprando, seja para presentear ou seja para ele. E, nesse caso, pontual do sapato da cor, se não tem o modelo, se não tem a cor que o consumidor está procurando, sugiro que se entre num acordo de devolução do dinheiro, deixar um crédito, que o consumidor possa esperar até que venha, então, faça encomenda daquele sapato. São questões a ser administradas, não tem uma norma pontual. Tá certo. Vitor Hugo do Amaral, diretor de proteção e defesa do consumidor da Senacom, muito obrigado aqui pela sua entrevista esclarecedora no Brasil em Dia. Bom, eu que agradeço, coloco a Senacom sempre à disposição aqui do canal, do programa. É um prazer trazer informações que possam informar, esclarecer os consumidores do Brasil. Obrigado.